O agronegócio, agricultura e pecuária foram reunidos no Palácio Piratini por um motivo estratégico, o lançamento do programa estadual de conservação do solo e água. Aumento da produção de alimentos e a preservação do meio ambiente. Nós entendemos que há uma necessidade de trabalharmos esse tema, principalmente devido às situações climáticas que têm ocorrido com muita intensidade aqui no estado, um grande volume de chuvas, num curto espaço de tempo, o manejo adequado. São fatores fundamentais para que possamos ampliar a capacidade de armazenagem de água no solo. Emater, Embrapa, Fepagro, Senar e Universidades implementarão o programa que terá a participação fundamental de secretarias, institutos de pesquisa, prefeituras, universidades, cooperativas, sindicatos e a difusão dos professores nas salas de aula. Vamos preservar para não precisar recuperar, porque a recuperação é muito difícil. Ela é muito mais penosa, dispendiosa e envolve, evidentemente, ações muito profundas. Inovação e ousadia já são marcas do atual governo. Na avaliação do presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Agricultura e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. O senhor tem praticado o inovar aqui, enfrentando interesses corporativos, tendo a ousadia de quebrar paradigmas, enfrentando uma situação com ousadia. Receba o nosso respeito e o nosso cumprimento por essa postura do senhor. É disso que o Rio Grande e o Brasil precisam. Apoio Nacional dos Secretários de Agricultura. Apoio Nacional dos Secretários de Agricultura. Apoio Nacional dos Secretários de Agricultura.